Tem alguns filmes que às vezes aparentam ser mais lentos, tem um ritmo mais devagar, mas sabem usar isso ao seu favor, e é o caso desse filme aqui, que fala muito dizendo pouco. Vou explicar mais no vídeo. Ninguém sabe que estou aqui, filme lançado pela Netflix depois de ter estreado no festival de Tribeca e a sua direção ter ganhado um prêmio para o diretor Gaspar Antillo, e é o primeiro filme chileno lançado originalmente pela Netflix. É uma história que eu recomendo você ir assistir sabendo o mínimo possível, eu já vou explicar o porquê, mas antes eu vou dar a sinopse de uma forma bem resumida para não dar spoiler para vocês. Na história a gente acompanha Memo, que é um cara que vive isolado, trabalhando numa fazenda com seu tio, e que a gente percebe ter algo estranho com ele, porque ele não fala, ele é muito quieto, e conforme a gente vai descobrindo mais sobre o personagem e a tranquila vida dele vai ficando agitada, a gente vai vendo o porquê de tudo isso. A graça desse filme vem muito da nossa descoberta e como o filme nos apresenta esse personagem. Muito dessa força vem da atuação do Jorge Garcia, que é um ator conhecido por ter atuado em Lost, e a atuação dele é essencial para a gente entender e se interessar por aquele personagem. Em momentos onde ele está em silêncio, a gente fica curioso, em momentos onde ele está se expressando, onde ele está falando, eles são importantíssimos em cada gesto ou em cada palavra do roteiro também, que é fantástico. O filme vai nos apresentando a personagem de uma forma muito interessante, ele desperta o nosso interesse no momento atual, naquela pessoa, no que ele é, pela condição dele que gera curiosidade na gente, e conforme a problemática vai surgindo, o filme vai nos explicando o que precisa ser contado num ritmo muito bem explorado, através de flashbacks ou através de diálogos dos personagens. Muitos filmes usam esses recursos de uma forma preguiçosa, como uma muleta para tampar uma deficiência no roteiro do filme, não é o caso aqui. O ritmo do filme, ele dá tempo para as coisas, ele é devagar, mostrando e falando o necessário na hora em que precisa ser falado, assim como o personagem principal. É um ritmo lento, mas nunca desinteressante. O ritmo lento é o que dá o tom tão impactante para certas coisas no filme que são muito sutis de sentir. É muito legal ver um filme onde o diretor sabe usar da linguagem narrativa de uma forma que conte mais sobre o filme e não só a historinha por si só. Por exemplo, quando ele usa rimas visuais de objetos ou de cenários do cotidiano ali do personagem, onde ele apresenta para a gente no começo do filme a rotina dele, e depois mais para frente, quando ele apresenta de novo esses objetos, esses cenários, com a problemática da trama começando a rolar, a gente vê que a interação daquele personagem com aqueles objetos, aqueles cenários estão diferentes. E é através dessas contraposições que a gente consegue entender o psicológico dele como está abalado. E é a partir disso que o filme conta o que é necessário. Isso é cinema de alto nível. A música também é usada para criar uma rima durante o filme. A música é um elemento muito importante no filme. O Jorge Garcia, para quem não sabe, ele é um cara que canta muito bem. E o filme usa a música aqui como um símbolo. Que conforme a gente vai conhecendo aquela história, ela vai ganhando uma interpretação, um significado diferente, até ser usada de uma forma gloriosa no clímax do filme. Ele tem uma mensagem, um discurso muito crítico sobre a indústria do entretenimento no geral, e também da comunicação como um todo. E como todo esse meio é construído por imagem, mesmo que ela não seja verdadeira. E como isso importa tanto nesse meio, que isso afeta de uma forma muito corrosiva a mente das pessoas. É um filme muito sensível, muito tocante, eu gostei muito. É um filme só de uma hora e meia, que tem um ritmo muito lento, como eu já falei, mas ele nunca é desinteressante. Muito pelo contrário, ele sabe usar isso ao seu favor, para dar peso e impacto para aquela história. E isso foi o que fez eu gostar muito de Ninguém Sabe Que Estou Aqui. E também eu queria dar um recadinho aqui para vocês. Se você ainda não conhece o curso Decifrando o Cinema, da Sociedade Brasileira do Cinema, e você gosta de assistir críticas, você precisa conhecer esse curso. É um curso ministrado pelo Bruno Albuquerque. O Bruno, ele é cineasta, é crítico de cinema, ele trabalhou no meio publicitário durante vários anos, e ele manja muito de cinema. E eles criaram esse curso para ensinar as principais teorias do cinema, e como isso pode fazer você entender e interpretar mais dos filmes. O mais bacana desse curso é que ele tem um valor muito acessível, diferente de vários cursos de cinema pelo Brasil, né? E ainda por cima, a gente conseguiu uma coisa muito bacana aqui, para você que é inscrito aqui no canal, que se você usar esse cupom aqui no link que eu vou deixar na descrição, ou também vai estar fixado nos comentários, você vai ganhar 10% de desconto adicional no valor total do curso. Mas o cupom só vai funcionar se você usar nesse link que eu estou deixando aí na descrição. Beleza? Então corre lá para conhecer o curso Decifrando o Cinema. E de novo, se você ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos vídeos novos, e também manda o canal para os seus amigos, porque isso é a forma que você mais pode ajudar o canal a crescer e chegar aos 10 mil inscritos que a gente está quase chegando aí. E é isso. E aí